As salas da escola IBC ficaram lotadas de professores. O motivo foi a implantação do programa Líder em Mim, programa este que faz mais de 7 anos no Brasil e já faz parte de mais de 4 mil escolas, chega em Pinheiro para revolucionar. O programa Líder em Mim é uma proposta de educação integral. Há muito tempo a gente descobriu que a educação tradicional, que se foca no acadêmico, no cognitivo, já não é mais suficiente como uma proposta educacional e que, sim, a gente precisa se preocupar em desenvolver a criança, o aluno, para lá na frente, como adulto, ter uma competência para viver, uma competência completa para viver. E isso inclui não só o desenvolvimento acadêmico dele, mas o que a gente chama de desenvolvimento socioemocional. Por isso que o programa tem uma proposta de promover esse aprendizado socioemocional e desenvolver na criança as características importantes de autonomia, de independência, de maturidade, de responsabilidade e de autoconfiança. A rede de ensino IBC foi a primeira contemplada da Baixada Maranhense a receber o programa. Israel não esconde orgulho de levar uma nova forma de conhecimento para uma cidade do interior. Ele ainda nos fala sobre como foi feita a mitologia de treinamento durante os três dias de curso. O treinamento tem duas fases importantes. Essa aqui é a terceira fase, ela é a segunda fase. Nessa segunda fase a gente já está promovendo um processo de planejamento e de implementação. Mas a fase anterior, de quinta e sexta-feira, os dois primeiros dias, foi extremamente importante porque os professores também se sentem beneficiados como profissionais e como pessoas, porque nós estamos falando aqui de desenvolvimento humano. Então, todo o aprendizado que eles tiveram e construíram nesses dois dias vai ser aproveitado para eles não só em sala de aula, dentro da escola, no seu ambiente profissional, mas na sua vida como um todo. E o objetivo é que eles possam também promover esse autodesenvolvimento neles e serem referências e modelos para os seus alunos no autodesenvolvimento também dos alunos. Durante o treinamento, os professores listaram paradigmas comuns que foram classificados quando o educador dirige o aprendizado e paradigmas altamente eficazes definidos quando o educador incentiva o aluno a liderar o seu próprio aprendizado. Dileuza nos fala sobre como está sendo feito o processo de implantação e ainda nos conta quais objetivos pretende alcançar. Nosso objetivo é implantar o programa na escola é uma mudança comportamental no aluno, não só no aluno como em toda a comunidade escolar. Desde o professor, todas as pessoas que fazem escola, estendendo para o aluno e também até a família, porque justamente o objetivo do programa é esse, é essa mudança de comportamento. Esse primeiro momento é o treinamento com a equipe escolar. Em segundo momento, esse treinamento não para por aqui. Ele vai ter todo um acompanhamento, não é só isso aqui, tem todo um processo mesmo. No segundo momento, nós vamos fazer a apresentação do projeto para os nossos alunos e vamos mudar todo o cenário da escola, porque eles vão entender que mudou e também com a família. Vai ter um momento com a família para que a família possa entender como é esse programa e quais os benefícios que eles também vão sentir em casa no comportamento deste aluno. Este professor conta que o programa Líder em mim veio para somar. O programa Líder em mim, ele vem a somar com a questão pedagógica, porque como já foi adiantado aqui com os demais, a gente viu que o programa Líder em mim, ele trabalha a questão socioemocional do aluno. E o que também é muito importante associado à questão acadêmica, à questão das disciplinas. Então, assim, para a gente, professor, vai facilitar um pouco a respeito das nossas metodologias, a participação do aluno, da questão da disciplina, que dentro das escolas a gente percebe que existe uma perda de tempo muito grande devido a essa questão de chamar a atenção dos alunos. Então, isso aí o programa trouxe, junto com os sete hábitos que a gente teve na primeira fase, essas questões e também o trabalho coletivo a partir dessa fase agora que a gente está no treinamento, que a gente trabalha a questão de construir como que a implementação vai ser feita aqui dentro da escola.